Eu e meu primo viemos aqui, acabaram de botar os cabos, olha a corda aí ó, esse trecho mais ruim aqui, coloquemos também, os cabinhos aí ó, tá? Nós viemos colocar, aqui tem uma descida meia ruim pra caramba, e tá escorregadinho aqui, olha, primeiro nós viemos montando a corda, agora nós estamos descendo e filmando. É um trecho bem ruim aqui, tanto subir como descer, né? Muita raiz, muita coisa, é uma dificuldade, é uma pirambeira, tá? É uma pirambeira aqui, olha, ó, agora aqui pega o restante da corda grossa, que nós deixamos casa pra trazer hoje, né? Ó, mas aqui pega a grossona. Aí o que aí nós fizemos, né? Fizemos um nó, pra eles não poderem carregar a corda, né? E fica melhor pra pessoa segurar também, nesse desfiladeiro aqui ó, ó. Ó, lá de cima, ó. Ó, eu tô me descendo. Aqui, uma pirambeira, tá? Caiu daqui, E, prepara. Aqui acabou uma etapa. Pra jogar mais ruim que tem, né?